Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conhecer um dos parques que é sensacional, muito legal, que o pessoal gosta bastante aqui em Curitiba, que é o Parque Tanguá. Vamos lá conhecer com a gente? Bora lá? Bora! Vamos lá! E já na chegada aqui no Parque Tanguá, a gente já tem um choque de realidade muito legal aqui, porque aqui tem o estacionamento gratuito e a própria entrada do parque também é gratuita. Isso é uma coisa muito legal, porque a gente está acostumado a ir nos lugares, em várias cidades, que tudo é cobrado, querem cobrar entrada, cobrar estacionamento, e tem um monte de coisa que a gente acaba tendo que gastar. E aqui em Curitiba é uma coisa gratuita, né? Tem várias coisas gratuitas para se fazer aqui na cidade. Isso é um ponto muito positivo de Curitiba. E logo aqui na entrada tem essa rotatória toda bonitona, né? Cheia de flores e com esse poste de luz aí todo diferenciado, muito lindo. aqui, ó, lá para a parte de baixo, aqui está visando que tem as churrasqueiras e o túnel, né? E essa visita do túnel, ela é guiada, é o túnel que passa por debaixo, lá da pedreira, é uma visão bem legal até. A gente vai até se informar sobre o agendamento, para ver como que funciona, se paga alguma coisa, se tem alguma taxa. E, né, se der, se a gente estiver por aqui ainda, de repente a gente até ainda faz, né, esse passeio. Mas é bem interessante, bom saber, né, que é por aqui que desce. E aqui, para o lado de cá, tem a entrada aqui do parque, né? Daqui a gente já consegue ver um carrossel lindíssimo. E ali tem um chafariz pequeno, porque eu já vi que tem um enorme ali, umas águas dançantes. E aí E aí Essas luminárias aqui de Curitiba, muitas tem esse estilo europeu aí, tudo muito bem pensado, muito bonito Como a gente tá perto do Natal, né? Tem todos esses enfeites lindos de Natal aqui, esse carrossel lindo Tem uma enorme estrutura de luzes, eu acho, aqui de noite deve ficar muito bonito Árvore de Natal ali no meio, lindíssima Nossa, esse parque realmente é lindo E ó, ele fica aqui no alto, né? Vai ter a parte de baixo depois que a gente vai descer ali Muitas flores pra todos os lados Uma, assim, uma jardinagem impecável Ah, esse lugar é encantador, lindo demais Então conheçam, venham conhecer E quem já conhece, volte aqui Porque com certeza é um lugar muito especial Agora a gente vai aqui no mirante em semicírculo que tem Que é mais pro fundo do parque aqui E vamos dar uma olhada na vista aqui de cima, mostrar pra vocês Aqui no mirante, ó Tem essa parte que é vazada, ó Dá pra enxergar lá embaixo Parece muito lá nas cataratas quando a gente foi Quem viu aí o vídeo no canal Aqui a gente tem vista de todo o parque, ó Com a árvore de Natal gigante que tá montada aqui Que é ali a parte que a gente já passou Aqui essa cascatinha artificial, ó Que cai nesse laguinho, coisa mais linda E aí essa água vem por baixo E vem vindo por aqui E aí aqui A gente chega nessa parte da ponta Que dá um medinho de altura E enxerga toda a antiga pedreira aqui, ó E ali, essa água que tá caindo Forma uma cachoeira artificial gigante Que quando a gente estiver lá embaixo A gente vai mostrar melhor ela Lá, ó Tem todo um caminho ali Que desce e vai até lá embaixo A gente vai lá daqui a pouco Mas olha essa vista incrível que tem daqui de cima, gente Olha que espetáculo A gente vai lá daqui a pouco A gente vai lá daqui a pouco Aqui em cima mais um pouco de vista A gente subiu na torre da Rabunzel, né A gente subiu na torre igual aquela lá, ó E a gente tá aqui do lado Que vista linda, né Que vista linda É, uma vista longe Melhor do que essa árvore de Natal, né Olha só Ela ainda tá bem acima de nós aqui, né E olha que a gente já tá no terceiro andar aqui, né Que incrível Seria, sei lá, uns quatro ou cinco andares do tamanho dela Muito, muito lindo o Parque Itanguá Especialmente com essa decoração aqui de Natal Tá um espetáculo Aqui do lado a vista da cidade Olha só Incrível, incrível Daqui de cima a gente vê as coisas De um ângulo diferente, né Muito lindo mesmo Eu não sei vocês Mas quando eu vejo que tem banheiro Num local de acesso público gratuito A gente já fica com uma má impressão, né Mas olha só esse lugar Aqui tem banheiro completinho Inclusive com papel higiênico E tudo bem limpinho O cheirinho tá bom, viu Inclusive aqui, ó Com álcool em gel Papel pra secar a mão E torneira, sabonete Tudo direitinho aqui, ó 100% Ó, pessoal A gente tá aqui, né E aqui do ladinho Já tem o caminho que vai pra trilha Onde a gente desce pra ver lá por baixo, né Aquele paredão todo com a cachoeira Que vocês vão ver daqui a pouco Porque aqui o Parque Tanguá era uma pedreira, né Então tem essa parte de cima E tem lá a parte de baixo Que a gente vai ver o paredão da pedreira, né Aqui tem algumas proibições do parque Proibido moto Patinete Bicicleta Animais Skate Patins Pipa E carros Então Provavelmente deve ser proibido muito mais coisas, né Mas aqui é o que tá na placa E aqui, ó A gente chega E desce a trilha A trilhazinha aqui que desce Vamos indo no meio da mata agora É, pelo lado os carros estão descendo ali, né Mas a gente vai pela trilha aqui, né Vamos devagarinho Aqui, ó A trilha não foi nem um minuto Já chegamos aqui nesse deckzinho E vamos continuar Pra lá E aí E aí Ó, a gente desceu ali do deck e continua aqui na trilha, ó, continua aqui na sombrinha agora e em seguida já mostro pra vocês por onde o caminho continua e aqui a gente vê uma de muitas araucárias que tem aqui e elas são patrimônio natural aqui do Paraná, né? São protegidas por lei, né? Se tu derrubar uma araucária aqui, tu te ferra, né? Porque é bem pesado, né? Aqui a gente vê várias araucárias, essas aqui, ó. Elas são árvores lindas, né? Com essa copa que fica lá em cima, aberta. É a árvore que dá o pinhão, né? Isso, a árvore do pinhão. Tem muito aqui no Paraná, muito ali no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Serra principalmente, né? E pode não parecer, mas Curitiba é uma cidade de serra, né? É a capital mais alta do Brasil e mais fria. A gente percebe bem isso na temperatura. Essa noite fez 11 graus e agora já tá 23, a gente tá suando e a temperatura tá aumentando. Tá marcando, eu acho, 27 graus pra hoje ainda, daqui a pouco. E é bem diferente toda essa diferença num dia só, né? São 934 metros de altura. É a capital mais alta e mais fria do Brasil, né? Bem interessante. E aqui o Parque Tanguá, ele foi inaugurado no ano de 1996 e ele tem 235 mil metros quadrados de área, né? Então é muita natureza preservada aqui da Mata Atlântica, né? E é num local onde antes existia pedreira, hoje é um ponto turístico. Então tá sendo explorado de uma maneira mais ecológica, mais sustentável, né? Muito legal. E aqui a gente continua essa parcarelinha. A gente veio de lá, ó, e veio pra cá. Pra ver o resto do parque, né? Vamos lá então. Chão bem liso, tem que tomar cuidado. Nossa, logo já esse paredão lindíssimo aqui. Olha só. A gente já vê a cachoeira aqui gigante, cachoeira artificial, né? Mas não deixa de ser linda. Lá o túnel. Nossa, deve ser muito legal passar por dentro daquele túnel. Um pouco assustador, né? Não vou mentir. Eu já me informei como é que funciona aquele túnel. Ele tem visitas guiadas todos os sábados, às 9h30 da manhã. E tem que agendar por e-mail pra eles, né? Com eles. A gente vai colocar o e-mail aí na tela, que vocês mandam o e-mail e agendam o passeio. Mas é só o sábado. E como a gente não tá aqui hoje, já é segunda-feira e a gente vai embora antes do sábado, infelizmente dessa vez não vai dar. Aqui, ó, um restaurante aqui no deck, né? Daqui a pouco a gente desce ali pra mostrar melhor. Mais uma cascatinha ali, uma leve aguinha correndo. Não sei se vai dar de ver no vídeo. A gente veio nesse deck que vem até a beirada aqui mesmo da antiga pedreira, que é onde tem essa água aqui agora, né? E dá pra ver essa cachoeira bem de frente. Olha só! Que coisa linda, né? Uma coisa criada pelo homem, né? De certa forma, com componentes incríveis da natureza aqui. E virou esse parque maravilhoso aqui, que é o Parque Tanguá, que a gente tinha que conhecer. E estamos aqui agora, né? E aqui no deck tem esse restaurantezinho aqui, né? Que tem carne na chapa, tem chope, né? Paletas, tem hambúrguer, tem coquetel, tem porções, peixes, de tudo que é coisa. E tem também a carne de onça, que não é propriamente uma carne de onça. É uma carne crua, né? Temperada, que é típica aqui. Também patrimônio aqui da cidade de Curitiba. E nós vamos provar ela num próximo vídeo do futuro, que vocês vão ver aqui no canal. A gente veio do deck de lá pra cá, continuou aqui nesse caminhozinho. Tem uma área de lazer aqui, tem bastante sombra ali. E ó, tem uma ponte aqui e outra ali. E aqui um riozinho bem espelhado, que a gente vê lá de cima, ó. E agora a gente vai dar uma explorada aqui, pra conhecer mais um pouco. E olha esse pessoal, olha a vista que eles têm, né? Eles moram ali em cima e devem ter uma vista maravilhosa. Tudo isso é uma grande área de lazer. E é tudo muito bonito, né? Tudo muito bem cuidado, tudo de graça. Então assim ó, Curitiba tá de parabéns por manter um lugar assim, né? Por fazer um lugar assim, por manter tudo bonito, organizado. Tu não vê depredação, tu não vê pichação, tu não vê nada de errado assim, ó. Tu vê um lugar muito bem cuidado, muito limpo e gratuito. Fica de exemplo aí pra outras cidades, principalmente capitais aí do Brasil, né? Que se esforcem um pouco pra fazer áreas assim, pras pessoas, né? Então assim, a gente sabe que tem outras cidades aí no Brasil, tanto de interior quanto capital, que tem grandes áreas de lazer, coisas bonitas e coisas legais pra se fazer de graça. Mas não são todas, né? Então, peguem o exemplo de Curitiba. Se a tua cidade não tem isso, né? E se tu é um vereador, um governante, alguém, às vezes tem que se preocupar um pouco mais com isso, né? Porque as pessoas gostam de ter um lugar assim, ó. Um lugar agradável pra passar com o tempo. Curitiba não é uma cidade essencialmente turística. Curitiba não vive do turismo, ela tem outras coisas, outras prioridades. Mas ainda assim, né? É um lugar que tanto os moradores quanto quem vem visitar tem bastante o que fazer e às vezes sem desembolsar com grandes valores como a gente vê em outros lugares por aí. Fica a dica. E aqui, ó, tem essa rua bem do ladinho da trilha do Parque Tanguá e o pessoal mora aqui, né? Que delícia deve ser, gente, morar do lado num parque tão imenso desse com tanta coisa bonita pra ver e pra fazer, né? Nossa, incrível. Então esse foi o vídeo aqui do Parque Tanguá. Espero que vocês tenham gostado de passear por esse lugar lindo com a gente. E se gostou faz o quê? Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que gosta de trilhas, que gosta de aventura, que gosta de passear, de viajar. Manda no grupo da família, no grupo do trabalho e até a próxima, gente! Valeu! Tchau, tchau! E aí